Música 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 Filmar só para mostrar aqui que bonito Muito bonito, delícia Adorei, tá? Fique demais, obrigado aí, tá? Galera, veja que lugar bonito aqui Tchau uma delícia, viu? Galera, bom dia. Tamo aqui. E aí, isso aí, nem que cidade é essa, hein? Tem que olhar depois. Rigando do Norte. Olha que churrascaria. Chimarrão. Tamo aí, Nordeste. Aqui é a área do posto, só pra ver pequeno. Na verdade, é o mesmo dono. A churrascaria, segundo a moça lá, não é. Você viu ali que delícia pro café da manhã? Eu não quis filmar eu tomando, não, porque tava sem jeito de filmar com a mão. Eu pegando os insumos. Tá aí, parque de exposição, cidade legal, não sei onde é que eu tô ainda. Vou ter que perguntar ao morador aqui. Olha a churrascaria. Sabe quanto que eu paguei ele? Por ser caminhoneiro? Treze reais. Vou perguntar o nome aqui. Olha, como é que é o nome da cidade aqui? Lages. Lages. Lages, obrigado, gente. Bom dia, valeu. Lages, tá aí o cargueiro, galera. Parado aí, ó. Vou mostrar o cargueiro. Eu tenho que ir embora. A firma deve estar quase puxando a minha orelha. Tem alguma mineração aqui, viu, galera? Que eu tô vendo. Deixa eu ver esses caminhões bonitos ali, ó. Estranho que esses caminhões. Tô vendo muita caçamba, muita obra. Vou dar uma olhadinha. Churrascaria, chimarrão. É, tem obra por aqui. É mineração. A cidade tem recurso. Tá aí. O bichão tá aí. E agora aqui é eu. Beleza? Bom dia, bom dia, galera. Acabei de tomar um café. Ontem não jantei. Falar a verdade pra você. Pra trás ali, eu fui comer ali uma carne, um café da manhã também, ontem. Aí tinha uma carne de sol lá e tal. Mas era pouquinha coisa. Caiu bem, não. Passei o dia inteirinho. Desculpa falar, mas lembrando. Quando falava tanto. Lembrando daquela carne. Bacana? E eu tô aqui, Santino. Tá ali, ó. Fechado das cargas grandes. Olha que pochinho legal. Grande o pátio. Estaciona aqui, ninguém perturba. Com a segurança e a noite inteira andando pra ir pra cá. Banheiro ali embaixo. É frio. Aí eu ia tomar um banho quente ontem. Ontem eu tava mal. Hoje eu tô bem. Vem preso. Você vê que eu tô enrolado e ontem não tava bem. A comida não caiu bem. Tamo aí.